Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é mobinha, vocês estão percebendo que eu tô meia molhada Meia não, é super Porque eu acabei de gravar o desafio do gelo, não reparem que eu tenho uma cara ruim Eu tô na rua de casa galera, porque eu fiz um desafio Que ia virar um balde com água gelada nas minhas costas Eu atingi isso em 80 curtidas e 30 comentários O gelo derreteu porque a salão toda demorou 30 minutos pra descer Não, eu tô retardada, eu tô retardada E estamos correndo o risco de se atropeladas Eu tô meio fubada, não repara isso não, pode ir, tá gelado Pode ir? Mano, o bagulho tava gelado Tô molhada, tô indo aqui pro banho E se vocês gostaram desse vídeo galera, clique em gostei Compartilhe com seus amigos, tá rolando o desafio do ovo agora Que eu vou quebrar o ovo na minha boca Se atingi 100 curtidas e 80 comentários Vocês podem ver que eu cumpri isso daí Eu tô no fio da porra, tô com a garganta ruim Por isso que eu fiquei uma semana sem postar vídeo Mas é isso aí galera Praxu Nóis Nóis Nóis